No último vídeo sobre livros que eu tenho de uma editora, X, ou a branco, qual é a editora, falei-vos de uma editora que era a Vintage. E eu não sei porquê, que eu comecei a fazer confusão entre a Vintage e a Virago, quando existe uma coisa muito simples que é Vintage, lombadas vermelhas, Virago, lombadas verdes e aqui com a maçãzinha. Portanto, o que é que eu vos venho mostrar hoje? Os vários livros que eu tenho da editora da maçã, neste caso, a Virago. E vou começar então aqui pelos... por aquilo que eu associo à marca, que eu acho que estes são livros mais antigos, que é estas lombadas verdes, o símbolozinho da maçã aqui, que é o símbolo mais antigo. E este vocês dizem, mas este livro não é verde. Mas este livro já foi verde, foi comido, foi pelo sol. Porque se vocês virem a contracapa, contracapa é do mesmo verde de coisa, mas a lombada nem para isso. Então, vamos começar... Eu disse que ia começar por estes. Mas agora vou ser do contra e vou começar por um livro... Eu acho que é o livro mais antigo, exatamente. Este livro foi publicado nos anos 80 e nota-se que... Ou pelo menos esta edição foi publicada nos anos 80 e nota-se que é bastante diferente. A maçã é diferente, mas continua a ser um livro da Virago. Portanto, é aqui o... I know why the cage bird sings, da Maya Angelou. E como podem ver aqui na lombada... A maçãzita... Se ele focar na maçã em vez de focar na minha cara, era simpático. Pronto. Como podem ver, o símbolo é bastante antigo. O livro não está nos melhores estados, mas também não está no pior. Ora que bem. Tenho aqui um... Um bilhete de comboio. As coisas interessantes que eu encontro dentro de livros usados. Não era esta capa, quando eu comprei este livro, não era esta capa que eu tinha a intenção de comprar. E talvez tenha sido uma das razões para eu não ter lido o livro. Vamos agora então, se isto... Cooperar. Cooperar, amor, vai. Boa. Portanto, livros de capa... Capa não. De lombada verde. Da Virago. Portanto, este é The Virago Book Victorian Ghost Stories. Que é editado pelo Richard Dalby. E... Vamos relembrar-nos se eu já li este livro ou não. Ainda não. Ainda não, mas... Deveria ler. Gosto imenso desta capa. Infelizmente o livro... A lombada está estragada. Mas, de resto, o livro está em ótimo estado. Era um livro de uma biblioteca. E eu acho que foi quando retiraram aqui o códigozinho da biblioteca que o estragaram. Eu tenho vários livros editados por Richard Dalby, em que normalmente têm histórias ou vitorianas ou de fantasmas. E, aliás, posso mostrar já uma ou outra que não é de lombada a verde, mas que também é do Richard Dalby. Que é este, que é o The Virago Book of Ghost Stories. Também editado pelo Richard Dalby. Esta capa é muito, muito bonita. Uma edição de 2000. A lombada é assim. Tem aqui o simbolzinho da Virago. E atrás é assim. Gosto imenso desta edição. Qualquer um deles se está ainda por ler depois. The Magic Toy Shop, da Angela Carter. Eu penso que seja um romance ou uma novela da autora. É sobre... Olha que interessante. Eu estava aqui a folhear o livro e descobri que este livro da Angela Carter também está apontado. Mas desta vez com uma caligrafia como deve ser... E a lápis. Como a pessoa aprecia o facto de alguém usar lápis em vez de usar. Queria até fazer apontamentos num livro. Diz a pessoa que estragou um livro a fazer isso. Uma vez. Há muito tempo. Eu, mentira, não li nada da Angela Carter. Escrito exclusivamente para ela. A única coisa que eu li é... Uma outra casa que vos posso mostrar a seguir. Que é o de Virago Book of Fairy Tales. Que é editado por Angela Carter. Que está dividido em duas partes. Portanto, este é o segundo livro. Ainda só do primeiro. O que é que este livro tem? Várias fairy tales à volta do mundo inteiro. Ou de todas as partes do mundo. Ou quase todas. Mas com uma visão feminina. E é muito interessante. Tenho aqui vários contos favoritos. E este ano devo pegar no segundo. Fazem parte... Ow! Fui agradecida pelo livro. Fazem parte daqueles que têm esta lombadazinha verde. The Collected Stories of Eudora Welty. Como podem ver aqui pela marcação. É um livro que eu estou a ler. Tem dois marcadores cá dentro. Mais o terceiro. Aqui no início do livro. Portanto, é um livro que reúne todos os contos da autora americana Eudora Welty. E que é um livro que eu já comecei a ler. E que deveria continuar o mais brevemente possível. O Dora Welty é conhecida por escrever livros que se retratam o sul dos Estados Unidos. O interior dos Estados Unidos. E eu gosto imenso desse tipo de literatura. Não perguntei muito bem o porquê. Porque ainda também não percebi o porquê. Mas... Até agora tenho gostado muito. Daquilo que a dona... Eudora Welty escreve. Aliás, ela também tem uma certa atenção em escrever sobre pessoas que ela observava. Ou não. E que muitas vezes não são protagonistas de nada. Portanto, são pessoas que estão à margem. Isso eu acho que é algo bastante interessante. Depois tenho The Ghost Stories of Edith Wharton. Outra autora americana. Do final do século XIX e início do século XX. E eu estou interessada em ler este... Para já eu gosto imenso de mistérios de fantasmas. Eu acho que já li... Eu acho que o ano passado li um conto de fantasmas da Edith Wharton num outro livro que eu tinha. Não me recordo em que livro é que foi. Ah, já sei. Foi o livro de fantasmas que eu recebi... Histórias de Fantasmas. Que eu recebi no início de dezembro. E que por acaso tenho uma opinião aqui no canal. Eu li um conto de fantasmas da Edith Wharton. E gostei bastante em português. Portanto, se estiverem interessados em experimentar, recomendo. Da Edith Wharton. Por exemplo, quando fascinada é com a autora sem ter lido praticamente quase nada dela. E quando descobri que ela tinha um livro só com contos de fantasmas, obviamente que afim foi-me ao livro. Se eu tenho muita coisa para ler da Edith Wharton. Tenho. E até outras coisas mais conhecidas do que propriamente os contos de fantasmas. Mas pronto. Estão por ler. Depois, Sarah Waters, The Little Stranger. Que será o próximo livro da Sarah Waters que eu vou ler. Quando. Não sei. Olho para acaso. Há por aí uma série de gente que tem um livro em português. Que é o Insejado. Ninguém quer organizar uma coisa qualquer para uma série de pessoas lerem um livro ao mesmo tempo. Não há ninguém queira pensar nisso. Pensem nisso. Que é para eu ter... Para eu ir pegar finalmente nele. E poder então investir em mais livros da Sarah Waters. O outro livro da Sarah Waters que eu tenho aqui é o Affinity, que já li e gostei bastante. Numa edição bastante diferente. Eu suponho que este deveria ter a lombada vermelha. Mas foi comida pelo sol e ficou tipo um neo que me incomoda das minhas estantes. Mas no entanto, eu adoro esta capa e não trocava esta lombada por outra. Porque eu gosto bastante dela. Mas fica estranho aí no meio dos livros onde está. Lady Oracle, da Margaret Atwood. Este já li. Gostei bastante. É sobre uma... Basicamente vamos acompanhar uma mulher que é... Não é propriamente alemão, é Lady Oracle. Porquê que este se chama Lady Oracle? Sinceramente agora não me recordo. Nem sei se cheguei a perceber porquê que se chamava Lady Oracle. Porque eu li este livro de uma maneira bastante lenta ao início. E pode-me ter escapado alguns detalhes exatamente por causa disso. Portanto, a nossa personagem principal decide fugir de toda a sua vida. E ao longo do livro, depois, vamos descobrindo como é que ela chegou, onde chegou. Porquê que ela chegou, onde chegou. Vamos conhecer o passado dela. É uma história que parece que não sai muito do mesmo sítio. Acaba por ser muito à volta desta personagem e não avança muito mais do que isso. Mas eu sei que gostei. Mas não era livre. Queria recomendar a todas as pessoas. Depois, o último, que eu tenho da Virago, é aqui o Oryx and Craig, da Margaret Atwood. Que é o primeiro livro de uma trilogia... De... 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 Distópica? Será que é assim que se diz? Eu não sei no que é que me vou meter neste livro, sinceramente. Já percebi que a Margaret Atwood tem uma imaginação particularmente desenvolvida. Portanto, vamos ver. Ou aconteceu alguma coisa à humanidade e houve uma transformação e as pessoas agora já não são aquilo que eram. E eu não sei porquê que existe um porco aqui. Mas é algo que aparece recorrentemente nesta trilogia é porcos. Nas capas. Se souberem o porquê, digam-me nos comentários. Estes são os livros que eu tenho da Virago. A Virago tem algumas coisas muito interessantes, especialmente quando são coletâneas de quantos. Volto a mostrar estas duas. Mas eu sei que elas têm mais. Eu gosto bastante destas edições. E apesar de, não sei porquê, ter confundido com a outra editora que também começa por um V. É claramente uma editora que é muito interessante e reconhecível pela maçã. Esta também é branca. Eu queria mostrar a maçã. Maçã. Pronto. Já que conheciam esta editora, não me conheciam, digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Pronto. 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 Pronto.